Muito bom dia, eu sou o Christian Gortner e hoje é 13 de dezembro, o ano 1577, Francis Drake, um dos maiores navegadores da época elizabetiana, começa a sua jornada, em que se tornaria sim o segundo homem a dar a volta completa ao mundo. Morre hoje em 1784, Samuel Johnson. Samuel Johnson é talvez uma das mais proeminentes, uma das figuras mais proeminentes no ramo literário do século XVIII, mas infelizmente a fama dele nos dias de hoje está mais ligada a um meme. Procura Samuel Johnson, você vai ver a imagem, a foto que a gente tem, o retrato pintado que a gente tem dele e chega a ser engraçado, porque realmente ele está com uma expressão bem, parece que foi feito sob medida para o meme, mas enfim, ele é muito mais importante que um simples meme, foi ele que participou, criou o dicionário da língua inglesa e foi um dos mais influentes na sua época. Esse é o Pretérito, seu jornal de notícias do passado, e essas foram as notícias de hoje, até amanhã.